Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No episódio de hoje eu trouxe Graphic Disney com adaptações da Bonelli pelos ou adaptação da Disney dos personagens da Bonelli Aqui a gente tem 3 histórias de 30 e poucas páginas de em média 30 páginas que é o Bon Wheeler com tax Dylan Mouse e Dylan Dog e o Ganso Never que é o Gansolino esse primeiro nem sei quem é o personagem Bem, antes de entrar efetivamente na história, acho que vale um contexto porque eu estou pegando uma revista da Disney depois de muito tempo vez ou outra ainda faço leituras pontuais nem sei se tem algum vídeo meu nesses vários vídeos que eu já produzi mais de mil, mil e quinhentos quase que está no canal se tem algum efetivamente da Disney mas não é uma leitura comum pra mim e não é uma leitura comum pra mim agora durante a infância a Disney foi um dos principais personagens um dos principais estúdios que eu lia de quadrinhos gostava muito da família Pato do Pato Donald, do Tio Patinhas e toda essa patota enquanto lia revistas do Mickey sem ser o meu preferido uma outra história eram histórias mais menos de humor menos de aventura mais de suspense e policial do gênero policial não sei eu lembro que na época não me agradava tanto quanto as aventuras principalmente do Tio Patinhas e DuckTales essas coisas mas enfim o tempo foi passando acabei antes de colecionar a revista efetivamente que eu lia as revistas da Disney e depois acabei parando de ler as histórias a Disney nesses anos acho que desde os anos 70 principalmente 80 e 90 elas tinham um estúdio a própria editora Abril trazia publicava as histórias que vinham do exterior mas produzia suas próprias histórias o Zé Carioca é um dos mais clássicos exemplos que vai marcar bem a produção nacional de personagem da Disney embora tinha outras outras produções também com o tempo os quadrinhos os tempos áureos de quadrinhos que vendia 80 mil cópias edições e tal foi decaindo foi ficando cada vez mais caro a produção de quadrinhos então os estúdios foram se foram fechando não se produz mais histórias da Disney aqui está tentando uma coisa ou outra e tal com o tempo também a própria Abril foi quase a falência não lembro se ela foi efetivamente a falência ou não sei que tem algumas revistas que estão sendo publicadas até de forma digital mas os estúdios de quadrinhos a parte de quadrinhos foi completamente acabou completamente primeiro os heróis Marvel DC no final no inicio dos anos 2000 e lá para 2015 2016 a Disney foi para a Futurama que seria uma editora nova a Futurama e a Panini elas pegam as revistas da Disney depois que abriu a Bandona toda essa trajetória para contar um pouco sobre esse auge e a decadência da Disney no Brasil ela continua sendo publicada mas ela já teve um estúdio aqui isso reflete um pouco no mundo inteiro porque as histórias em quadrinhos da Disney elas inicialmente eram produzidas nos Estados Unidos por muito tempo foram produzidas nos Estados Unidos embora já houvesse estúdios em outros países mas há pelo menos 10, 15 anos os Estados Unidos não produz mais nenhum quadrinho da Disney quem produz são outros países e um dos principais países é a Itália que tem é um grande polo tanto de produção quanto de leitura ainda de quadrinhos questão de venda mesmo mercado é muito forte decadente como no mundo inteiro mas bastante forte ainda então todas as histórias que estão publicadas aqui são histórias dos anos de 2010 elas têm esse DNA da Itália são histórias que foram publicadas foram criadas e lançadas na Itália todas elas foram lançadas na revista Topolino entre 2012 e 2016 foi 2012 do Bon Willer de Lamause é de 2015 e Ganso Never é de 2016 todas as histórias também foram publicadas aqui no Brasil pela editora Abril ou pela editora Abril ou pela editora Panini e pela editora Futurama também então essas três editoras já lançaram todas essas séries seja em revista mensal seja em especial e em 2021 a Panini compilou tudo nesse encadernado que é bem legal que é bem grande tem praticamente uma prancha das páginas das revistas claro que não chega a 1 a 3 mas é muito maior que o formato americano que a gente conhece normalmente enfim essa é a trajetória editorial a trajetória até de publicação dessa linha de histórias que é a Disney que continua sendo bastante importante aí a gente entra efetivamente nas histórias aí tem um adendo como eu não leio as revistas da Disney desde meados de 95 96 desde meados dos anos 90 pelo menos não com tanta assiduidade eu acabou ficando deslocado do atual mercado de quadrinhos da Disney então eu não conheço alguns personagens eu conheço o Mickey obviamente o Gansolino eu já vi ele fazendo figuração provavelmente mas esse outro que faz o Bonwiller eu não lembro definitivamente ele pode ser até anterior mais antigo que foi recuperado mas eu definitivamente não conheço esse personagem e isso prejudicou bastante a minha leitura não pela roteira obviamente mas minha conexão com esses personagens bem cada uma dessas histórias ela foi publicada de forma independente de uma forma história completa e a primeira delas foi o Bonranger ou Bon um ranger em ação que é Bon um noranger em nascione do roteiro e desenho do Conrado Mastantuono autor tanto de revistas da Bonelli quanto de revistas da Disney aqui a gente tem o Tex ou a versão Tex com seus partes o Jector Tigre que é o Pard Tigre e aqui uma versão do Kit Carson que é o Pato Donald que eu esqueci qual que é o nome efetivo do personagem eles chegam numa cidade que está sendo assombrada ou ameaçada por um cara que se diz que veio um demônio do inferno que vai tocar fogo em tudo bem é uma história que eu acho que tem muito de Scooby-Doo com esses personagens esses três personagens três heróis tentando desvendar o que está acontecendo por trás desse grande vilão que vem ameaçar a cidade mas achei fraquinha a história eu acho que eles fazem o Conrado Mastantuono tenta colocar várias referências do Tex e dos Pardes do Tex que come o bife dele de três dedos e alguma coisa assim das interações entre ele e outros outros grupos um grupo indígena um vilão e bem enfim vários elementos que lembram as histórias do Tex mas que parece mais ele colocou porque tinha que colocar senão não fazia sentido fazer essa essa homenagem então definitivamente não não curti o próprio personagem que faz o Tex Wheeler ele não sei eu não curti ele ele não eu não achei ele nada simpático não bateu com ele se bem que eu também não gosto muito do Tex e talvez isso conspire contra ou conspire a favor da adaptação não gostei do Tigre do Jack Tigre sendo o Professor Pardal o Professor Pardal e o Jack Tigre são personagens muito diferentes e aqui se você pega o Professor Pardal para fazer o Jack Tigre coloque o Jack Tigre fazendo alguma coisa inventiva no estilo Professor Pardal pelo menos se você vai mesclar dois personagens que apareça elementos dos dois personagens e não apenas de um ou de nenhum aqui os Pardes eles tem o Kit Carson que é o Pato Donald e colocaram ele porque ele ranzinza mas é muito superficial então achei que tem um desenvolvimento bem fraquinho da história que definitivamente não me agradou e também não entendi porque três os Pardes são quatro cadê o Kit porque não coloca o Kit Wheeler aqui que é uma parceria clássica os quatro personagens embora não seja sempre os quatro que apareçam mas enfim poderia ter colocado bem segunda história a gente tem o Dylan Mouse que é o Dylan Mouse em Despertar dos Joradores Invasivos em italiano Dylan Top em Lauba del Top invadente que é um grande grupo de autores que participa o Tiziano Esclave que criou o Dylan Dog ele dá uma ideia para o Roberto Rechioni que faz o argumento passa para o Tito Farati que faz o roteiro que termina com Paulo Motura que faz os desenhos a história tem inspiração na história inicial na história de origem do personagem do Dylan Dog e basicamente o Dylan Dog ele pede ele recebe o pedido de uma garota que é a Minnie que está sendo caçada ameaçada pelo seu ex-namorado ex-noivo e aí a gente tem uma trama que vai se desenvolver para um grande vilão que está na verdade criando pessoas zombificadas ele está dominando pessoas e deixando elas chatas aqui acho que o que mais faltou foi senso de perigo eu já li muita história do Mickey e se ele não era meu personagem preferido pelo menos os roteiros eles tinham essa sensação de perigo se a gente tem uma história de ação uma história policial uma história de investigação tem que ter uma grande ameaça ou pelo menos alguma questão de ameaça e eu achei que a adaptação do Dylan Mouse na adaptação do Dylan Dog ou Dylan Mouse falta essa ameaça a gente tem vilões a gente tem questões a serem desvendadas mas ficou meio sabe quando falta alguma coisa e eu sei que não é porque é mais infantil o personagem não precisa ter sangue para ser interessante mas faltou essa ameaça acho que é a melhor palavra faltou algum senso de perigo que o Dylan o Dylan Mouse precisava precisava enfrentar e aí a gente termina mas gostei tanto da adaptação dele adaptação do chefe dele da Scott Landiar não é chefe dele amigo mas que é o chefe da polícia do Mickey o próprio Pateta como grosso também achei um um grosso melhor até que o grosso da revista do Dylan Dog e a Minnie também fazendo o papel dela mas enfim faltou isso outra coisa que me chamou atenção foi o Mancha eu estou acostumado com Mancha que era uma mancha mesmo apenas mas aqui ele está sem o capuz não lembro de ter visto ele sem o capuz em algum momento quando eu li os quadrinhos da Disney e aí para terminar a história a gente tem o Nathan Never que é com o Gansolino aqui é o Ganso Never Agente Especial Alfafa que é o Tito Never Agente Especiale Salsa roteiro de Ricardo Sec com desenho de Alessandro Perina aqui a história vai se passar no futuro no futuro que a gente está acostumado com o com o Nathan Never mas nessa adaptação com uma questão mais de culinária o Agente Alfalfa eles estão eles investigam questões de comida e tem um grande plot de empresarial que os dois que o Ganso Never junto com Alex Weaver e todo o grupo dos agentes Alfafa vão tentar investigar uma 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 batatinha que está está sendo manipulada e estão usando coisas que não deveriam utilizar para manipular essa batatinha que não está ficando muito boa e é isso eu gostei acho que foi a história que mais pegou o espírito da do Nathan Never sabe pelo menos a ambientação porém me faltou Nathan Never o protagonista o Gansolino e todo esse plot de comida e tal tem o drama eu acho que a única coisa que me remete ao Nathan Never era um pouco dessa melancolia que ele sente de todo o peso que ele carrega nas costas mas não foi uma adaptação muito legal o cenário foi legal a aventura o senso de perigo que eu queria no Dylan Dog que não teve eu acho que estava bem construído bem apresentado mas o personagem faltou aquela aquela conexão maior faltou mais Nathan Never no Ganso Never então bem numa balança esse pra mim foi uma grande decepção esse encadernado são adaptações sim mas primeiro que eu não tenho conexão com muitos desses protagonistas tanto do Bon Wheeler quanto do Ganso Never os personagens da Disney que foram escolhidos para adaptar eu desconheço o Mickey eu gostei acho que foi melhor o que mais se aproximou de uma história do Dylan Dog faltando esse senso de perigo com essa ressalva enfim esse foi o encadernado eu queria que vocês comentassem se vocês leram essas histórias gostaram ou não leram antes quando foi publicado pela Abril pela Futurama pela própria Bonini em outros encadernados isso aqui lembrando foi de 2021 que eles copilaram tudo nesse grande clássicos da Bonelli inspiração Bonelli mas antes já tinha sido publicado inclusive em mensal mas enfim comenta a gente conversa comentários enquanto isso me siga no Instagram no arroba arroba a gente fala sobre filmes e séries tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal essa revista eu comprei por menos de 30 reais estava em promoção na Amazon o valor original dela é mais de acho que 60 alguma coisa assim enfim procurem comprem pelo link que ajuda bastante ao sempre trazer coisas novas arriscar trazer coisas novas e tem também Fortaleza Quântica que é onde eu e Rafael a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz várias entrevistas faz perfis de personagens então procure Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio tem sempre várias recomendações então são episódios atemporais é isso vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos